E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem aí não gosta de uma boa feijoada? Mas e quando sobra? Faz o quê? Bolinho de feijoada! Receba! Bora lá pra essa receita! E nós vamos começar pelo recheio, que é super simples. Em uma frigideira com um fio de azeite, a gente vai cortar bacon em cubinhos pequenos, deixar torrar, refogar um pouco de couve, e adicionar um pouco daquelas farofas prontas que a gente compra no supermercado. Refoga um pouquinho e tá pronto o nosso recheio. Super simples, né? Aí a gente reserva e deixa ao lado esfriando, enquanto a gente vai pra massa do bolinho. A gente pega o que sobrou da nossa feijoada e coloca tudo em um liquidificador. Se estiver muito grosso, a gente pode adicionar um pouco de água, sem problema nenhum. Pra facilitar a liquidificação. E não se preocupem, hein, pessoal? Todas as quantidades dos ingredientes que eu tô utilizando aqui, estão na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Bate tudo muito bem, por um ou dois minutos. E leva todo esse nosso caldo pra uma panela em fogo baixo. E vai mexendo até que comece a ferver. Quando estiver nesse ponto aí de fervura, já levantando bolhas, nós vamos adicionar uma xícara de trigo. E aqui eu tô peneirando pra evitar que façam aquelas bolotinhas. E vai mexendo sem parar. E pra saber o ponto ideal, é só perceber quando tá desgrudando do fundo da panela. Parecido com a massa de coxinha. Quem sabe fazer coxinha, sabe o ponto da massa também. Aí é só desligar do fogo. Deixar esfriando. Pra gente poder modelar os nossos bolinhos de feijoada. E aí é outro passo super simples. Você pode fazer do tamanho que quiser. Eu faço meio grande, do tamanho de algum tipo croquete. Porque aí frita mais rápido, né? Não demora tanto pra ficar pronto. A gente pode comer antes. Colocamos o nosso recheio. Fechamos o nosso bolinho. E aqui eu tô empanando com fubá. E aí é só levar num óleo bem quente pra ele fritar. E olha o espetáculo de bolinho, pessoal! Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela companhia. Não esquece de deixar o like, hein? Se não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Deixe aqui nos comentários se você fez essa receita ou não. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Fica com Deus. E até a próxima receita. Valeu!